Quando nós começamos hoje uma nova fase dessa explicação do Catecismo, ainda estamos na parte dos mandamentos, mas nós passamos agora para os mandamentos da Igreja. Não só os mandamentos da Lei de Deus, mas os mandamentos da Igreja. Então, esse pequeno esquema que eu fiz no final, ele é o primeiro a ver, porque nós vamos tratar justamente de lei. E nós mudamos agora o tipo de lei. A lei, segundo o critério do seu autor, são vários critérios para a lei, para você dividir a lei. Mas o critério, segundo o autor da lei, nesse critério a lei pode ser dividida fundamentalmente em divina e humana. Divina e humana. E a lei divina pode ser subdividida em três. Lei divina eterna, lei divina natural, lei divina positiva. A lei divina eterna está em Deus mesmo. É o próprio Deus. A lei natural está, por assim dizer, nos nossos corações. Então, todo ser humano sabe que ele não pode matar outro. Ele não sabe, ele sabe. E aquilo está nos corações dele. Todo mundo sabe, tem esse princípio. Qualquer um que chegar ao uso da razão, sabe imediatamente certas coisas, princípios básicos. E, finalmente, a lei positiva. Nesse caso, divina positiva está na Sagrada Escritura. E o que nós acabamos de ver, os mandamentos, é justamente esse tipo de lei. Lei divina positiva. É verdade que é, bom, é lei natural, mas o nosso Senhor proclamou. E, além disso, outros preceitos, esses são propriamente mais positivos, que Deus proclamou para, no caso, o povo escolhido, o povo eleito, os judeus. Então, todos aqueles preceitos, esses sacrifícios, etc. Aquelas regras do sábado, purificações, etc. Tudo aquilo eram leis divino positivas. Então, agora nós passamos para uma lei humana. Claro, ela tem um valor divino também, mas ela é proclamada pelos homens. Ela pode ser mudada. Não é como uma lei natural. Ninguém pode chegar e mudar a lei. Agora você pode matar uns aos outros. Ninguém pode mudar isso. A Igreja não pode fazer isso. Não pode mudar. Mas a lei eclesiástica pode ser mudada. Porque é uma lei de origem humana. Deus abençoe. É uma lei de origem humana. Deus abençoe. Pode ser dispensada. Mas, é claro, se houver um motivo suficiente, se a Igreja der uma dispensa, etc. É a chamada lei eclesiástica. A lei humana pode ser dividida em lei eclesiástica e lei civil. A lei civil é da qual se trata os códigos, etc. Código de Direito Civil. Isso é aquilo que é a lei civil. Da qual os advogados se ocupam. E a lei eclesiástica são a lei que é aplicada à Igreja. De fato, então, os cinco mandamentos da Igreja chamada são apenas um resumo do que é mais importante na lei eclesiástica. Mas a lei eclesiástica é mais ampla do que isso. Ela está consignada no Código de Direito Canônico. No bom código, não é? Porque hoje, com a crise da Igreja e com a ocupação da Igreja, nós temos um novo Código de Direito Canônico que foi promulgado em 1983. Mas que não é um bom código. Por quê? Porque, como diz a própria introdução do Código, ele se destina a renovar a Igreja segundo o Espírito do Vaticano II. Como o Espírito do Vaticano II não é católico, é um Espírito democrático, não é hierárquico, então, o código se ressente dessa influência. Até na sua organização. A organização completa é bem diferente do código de Direito Canônico, verdadeiro, promulgado, elaborado por São Pio X e promulgado por Bento XV em 1917. Este é o código que, nos ambientes da tradição, se utiliza, porque o outro está já alterado. Assim, por exemplo, no Código Novo, em 1983, não consta a condenação da maçonaria. Enquanto que no outro, o antigo era claro. Condenação, excomunhão, meu amigo, acabou a história. Bem, há mais de 500 documentos da Igreja que condenam a maçonaria. Mas, claro, o código é o código. Inclusive, porque o código abirroga as leis anteriores, etc., a toda essa questão de o código, então, a importância é muito maior. Então, o código de 1917, condenado. O de 1983, não condenado. Aí, os maçons ficam todos lá. Aí, tirou a condenação. Bom, depois, o Cádio Alhássica, futuro B.16, disse que realmente não, o maçom não pode comungar. Bom, disse isso. Então, por que não tem a excomunhão no código? Não, porque o código novo tem um esquema diferente. É sempre essa conversa para enrolar. De fato, o esquema é diferente. Então, não está condenado, não está. Ficou em suspeito. E, com isso, os maçons estão aí, soltos por aí. Me disseram que até em igreja da administração São João Maria Vianney estão botando placa do Rotary Club. Lá em Campos. Placa do Rotary Club, que é uma sociedade para-maçônica. No norte do Rio de Janeiro, onde tinha uma organização de padres muito conservadores, guardava a missa tridentina, depois começou a amolecer, fizeram um acordo. Agora estão botando até placa do Rotary Club na igreja. É. E eles estão financiando aí igrejas, tudo, esse pessoal da maçonaria, por aí. Porque, justamente, o código não tem mais uma condenação. Pronto. Então, justamente, nós seguimos o antigo código. Às vezes, é preciso fazer alguma adaptação, mas, normalmente, é esse código que se segue. e nesse código estão consignadas as leis da igreja. As leis da igreja. Então, os cinco mandamentos são um resumo para facilitar para, justamente, a maioria das pessoas não tem acesso ao código de direito canoen. Então, se dá esses cinco preceitos principais da igreja. Além dos mandamentos de Deus, que mais coisas somos obrigados a observar? Pergunta de número 469. Somos obrigados a observar os mandamentos ou preceitos da igreja? Somos obrigados a obedecer a igreja? Resposta. Sem dúvida. porque Jesus não ordena e porque os preceitos da igreja facilitam a observância dos mandamentos de Deus. Quando começa a obrigação de observar os preceitos da igreja? Essa obrigação começa com o uso da razão. Notem bem que a lei eclesiástica é justamente é a que provém da legítima autoridade da igreja legítima autoridade da igreja em ordem com vistas à santificação e governo dos fiéis. A lei suprema da igreja é a salvação das almas. todas as leis devem estar voltadas para isso. Se você estabelece uma lei que vai contra essa salvação das almas essa lei não é justa. Nós vivemos hoje numa situação em que o esquema das leis e dos costumes levam convergem para dificultar extraordinariamente a salvação das almas. Pode ver, por exemplo, a questão do ecumenismo que espalhou como câncer em toda a igreja e que é condenada pela igreja. Se todos admitem isso no próprio código novo de 1983 se dá permissão em certas circunstâncias para se dar a comunhão a um protestante que está morrendo e que crê na eucaristia ou algo assim sem levar em conta a convenção dele propriamente se dá permissão no código novo para se dar a comunhão para um protestante nessa situação. O que é isso? É ecumenismo aplicado ao código. Então, se põe nas leis algo que é contra a salvação das almas. Logo, não se pode aceitar coisas assim. Se cria um estado de necessidade, um estado extraordinário que a gente tem que ir transgredir essas leis para guardar a lei suprema. É mais para a vida boa aqui. Não estou falando ao nome. Sim, a vida boa, como eles entendem, é justamente entre aspas. É um humanismo, uma espécie de humanismo. Invadiu esse espírito, todo o conjunto da igreja nos costumes e depois de um tempo, vejam bem, que o código só foi promulgado em 1983. Foi 20 anos depois do concílio. eles deixaram a coisa amadurecer 20 anos e depois puseram em forma de lei. E essa lei está aí sendo aplicada, piorando cada vez mais a situação. É pecado transgredir um preceito da igreja? Transgredir com advertência. Um preceito da igreja em matéria grave é pecado. Grave. por exemplo, se a pessoa deixa de ir um domingo numa boa missa, a verdadeira missa, ele pode ir, ele tem facilidade de ir, ele mora perto e ele não vai com mera preguiça porque vai fazer isso ou aquilo, é um pecado grave. Se a pessoa não tem nenhum motivo e deixa de jejuar quando manda a Santa Madre Igreja, ou deixa de abstinência de carne sem nenhum motivo que justifique, é também um pecado grave. Quem pode dispensar de um preceito da igreja? De um preceito da igreja só pode dispensar o Papa ou quem dele receber as competentes faculdades. Às vezes o Papa delega para um ou outro essas coisas. Por analogia, na nossa situação a gente pode prever em tal e tal situação, a dispensa para tal ou tal coisa. Quando o Papa não pode ou não? O Papa ou quando a pessoa porque ele já já é um costume em que se pode dispensar em certos casos. A dispensa por um motivo ou outro a pessoa pode. Como o caso da missa, por uma distância, por isso. Nós veremos aqui causas as excusantes. Mas agora, como não tem missa em cidade nenhuma? Ah, não, não. Em grande parte está excusado. A gente verá isso. Então, quantos e quais são os preceitos da igreja? Os preceitos da igreja são cinco, os mandamentos da igreja. Primeiro, ouvir missa inteira nos domingos e festa de guarda. Segundo, confessar-se ao menos uma vez cada ano. Terceiro, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Quarto, jejuar e abstecer-se de carne quando manda a Santa Amada Igreja. Quinto, pagar dízimos segundo o costume. Então, veremos agora, em especial, parte por parte, esses preceitos da igreja. Espero que hoje nós puderemos ver os dois primeiros. Primeiro, o preceito da igreja. Quem nos manda esse preceito? Ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda. O primeiro preceito da igreja nos manda assistir com devoção à Santa Missa nos domingos e nas outras festas de preceito. Pergunta de número 476. Qual é a missa a qual a igreja deseja que se assista nos domingos e nas outras festas de preceito? A missa que a igreja deseja que nós assistamos é a missa paroquial. Uma coisa hoje que não se pode se pode praticar, é claro, mas é um costume antigo. A missa que a gente deve assistir não é qualquer missa. Eu vou escolher e para mim ser essa missa ou outra, mas era a missa da paróquia. A igreja construiu essa estrutura paroquial em cada parte do planeta uma paróquia. Então, você está ligado àquela paróquia. Você está ligado àquele pároco. E a figura do pároco sempre foi muito considerada nas leis da igreja, etc. Você tem um bispo não pode pôr para fora um paróquio sem um motivo muito pesado. Ele tem que ter motivos suficientes para isso. Um paróquio não pode sair assim de qualquer jeito. Enquanto que um vigário, um ajudante, um adjuvante, um padre de fora não é fácil. Mas um paróquio tem uma espécie que tem direitos que não é fácil assim tirar, não. Então, se criou essa estrutura de comunidades pequenas que se unem em torno de um paróquio. Nesses tempos, o Piel podia não ir na missa da paróquia em outro paróquio? Sem motivo suficiente não podia. A não ser ele pedindo dispensa, falando que ia para outro lugar, outro lugar, outro lugar. Havia regras a respeito disso. Costumes. Por exemplo, o peregrino. O peregrino vai para outra diocese. Ele não está sujeito às leis daquela diocese. Porque ele está e ele é peregrino. Mas ele tem que procurar não dar mal exemplo. Naquele tempo era assim. A pessoa que não ia para a missa só olhava. Havia o lado negativo. A pessoa que ia só por se meter a beijo, ia se piar, ser humano, não sabe como é. Mas, por exemplo, quando alguém ia para a paróquia de Santa Mara, digamos. Aí tem um padroeiro, Santa Mara. Era a festa de Santa Mara. Obrigava todo mundo a ir. Festa de guarda. Para a diocese, para a paróquia de Santa Mara. Então, quem estava fora, estava visitando Santa Mara, não tinha obrigação de ir. Ele não era. Mas, ele tinha que também ter uma certa preocupação. O pessoal não pensar que ele era da paróquia e não dava ainda. Para não dar escândalo. Era isso. Porque essa obrigação de ir à missa era uma coisa muito observada. As autoridades deviam ir à missa, à processão, à isso e àquilo. Nas leis, ainda no século XX, havia países que tinham leis a respeito disso. Leis civis, para facilitar o cumprimento. Sim? Na nossa cidade, como eu moro em uma cidade relativamente pequena, as autoridades, elas têm que estar presente o caráter de outra qualidade, está presente na proteção. Exatamente. Ainda há um resto disso em alguns lugares menores. Alguma coisinha ainda existe. Mas foi muito difícil porque o próprio Conselho destruiu. O próprio Conselho destruiu a liberdade religiosa, isso aqui, eles destruíram isso. Mas havia isso. Aí, pessoal, ah, fulano aí na autoridade, está aí, mas tem tal vida errada isso aqui. Não sei o que, essa hipocrisia. Não, não é hipocrisia. Ele podia até ser hipócrita pessoalmente. Mas não se valeram a dele. Mas o fato de ele estar lá como autoridade dava um peso à religião. Dava um peso à religião. As pessoas eram convidadas a estar aí também porque as autoridades estavam seguindo o catolicismo. Então, elas seguiam também. O povo se convertia, o povo praticava mais a religião. Foi quando eles um cara de política. É política e ninguém liga para nada. Porque os próprios eclesiásticos se desprestigiaram. No meu tempo, no meu tempo não, no tempo antigo. Me contava, meu pai me contava. Quando o bispo ia numa cidade, ia lá em Valença, no interior da Bahia, a cidade parava. Ele parava, acabou. Quando o bispo chegava, o bispo chegou, parou. As autoridades civis, tinha que fazer discurso. Meu avô era vereador lá da cidade, tinha que fazer discurso para o bispo. Isso é todo um esquema, todo pronto para receber o bispo. Olha que a lei civil já era, naquele tempo, separada da eclesiástica. Mas havia o costume. O bispo chegou, parou. O bispo, o bispo de manga de camisa, o bispo, o que vai respeitar? Acabou tudo. O bom costume. Costumo completamente. Então, por que se recomenda a igreja aos fiéis que assistam a missa paroquial? As razões são as seguintes. A fim de que aqueles que pertencem à mesma paróquia se unam a orar juntamente com o paroco que é o seu chefe espiritual. a fim de que os paroquianos participem mais do santo sacrifício que é aplicado principalmente por eles. Terceiro, a fim de que ouçam as verdades do evangelho que os paróquios têm a obrigação de expor na santa missa. Quarto, a fim de que conheçam as prescrições e avisos que se dão na estação da referida missa. Então, essa estrutura de pequena comunidade que a gente perdeu hoje. Por quê? Porque hoje a estrutura é de massificação. Você vai com a eleição, vai votar, você está clínico, você vai eleger o presidente. O que você vai eleger, pelo amor de Deus? Você vai dar um voto ali, um número entre milhões e milhões. se a estrutura fosse de pequenas comunidades, você conhece fulano, ciclano, você conhece, você sabe quem é melhor ali, quem tem tal problema, isso, aquilo, aquilo outro. Então, há uma possibilidade maior de você participar na vida daquela comunidade. Enquanto que no país, como é que você vai participar nos poderes que estão lá em Brasília? Nada. Mas numa comunidade pequena, na nossa pequena paróquia, digamos aqui, aqui no mosteiro. Então, um pode participar disso, outro pode dar um conselho para isso, pode dar um conselho. Ah, participação muito maior, efetiva, real. Real. Então, mesmo que não haja eleição para eleger aquele ali, mas se essas comunidades aqui estão organicamente unidas, participando, então, a gente influencia aqui, depois vai para uma comunidade um pouco maior, vai ser... Você participa muito maior do poder, mesmo que não haja eleição, porque essa eleição, artificial, que dá um votinho entre tantos milhões, sem falar nas manipulações, etc., etc., e que acaba sendo a manipulação, a possibilidade de manipulação muito maior. Você vê que antes, estrutura realista, com rei, que era hereditário, mas um rei tinha muito menos poder de manipulação do que hoje, porque as comunidades estavam organicamente organizadas, graças a essa estrutura de paróquia, que havia. Então, você não podia mexer, com mexer, com mexer, porque vai mexer. Está todo mundo organizado ali, aí tinha que ter revolução. Vai quebrar tudo isso e massificar o povo. Então, essa estrutura de paróquia forjou uma civilização. Ela ajudou a forjar uma civilização orgânica, muito mais organizada, muito mais unida. O que quer dizer domingo? Pergunta de número 478. Quer dizer, todo mundo sabe, o dia do Senhor. É um dia especialmente consagrado ao serviço de Deus. Serviço de Deus. Não é só dia de ir à missa. Às vezes, nem se pode ir à missa. Mas, o essencial aqui é um dia consagrado ao serviço de Deus. Por que no primeiro mandamento da Igreja se faz menção especial do domingo? Se faz especialmente menção do domingo porque é o dia, é o principal dia de festa entre os cristãos, como entre os judeus era o sábado por instituição do próprio Deus. Que outras festas instituiu a Igreja? Instituiu as festas de Nosso Senhor, da Santíssima Virgem, dos anjos e dos santos. São atualmente nove dias santos na Igreja Universal. Por que instituiu essas outras festas de Nosso Senhor? Em memória, justamente, dos seus divinos mistérios. Pergunta de número 482. Por que foram instituídas as festas da Santíssima Virgem, dos anjos e dos santos? Foram instituídas, primeiro, em memória das graças que Deus lhes fez e para os agradecer a bondade divina. Segundo, a fim de que os honremos e imitemos os seus exemplos e alcancemos o auxílio de suas orações. Por isso, as festas dos santos na Igreja Universal e festas de santos padroeiros aqui e ali. Quando havia, e ainda há aqui ali, feriado, e onde havia celebrações especiais para este ou aquele santo, que era padroeiro deste ou daquela cidade. Por que? Como eu acho que já expliquei outras vezes, um santo, nós temos a intercessão de Nossa Senhora para todas as graças. E nós temos a intercessão de santos para determinadas graças ou para determinados lugares. Por exemplo, São João Anuário é muito impressionante, porque São João Anuário, ninguém invoca muito São João Anuário fora do sul da Itália. Aqui e ali pode ser, mas não é. Tanto ele não, são milagres incríveis. Mas, sobretudo, na região dele, no sul da Itália. Uma vez, no século XVIII, o vulcão Égna estava para explodir e queimar a Nápoles toda. Fizeram uma profissão com a relíquia do santo. Quando passaram perto do Égna, o Égna fez assim e tapou. Salvou a cidade de Nápoles. Em Nápoles, o santo tinha uma predileção especial, a região dele, a terra dele, isso aqui. Aí fez esse milagre. Impressionante. Além da, vocês devem conhecer, todo dia 19, 19 de setembro, há um milagre de São João Anuário. Visto por televisão, sai no YouTube, tudo, todo ano. Quando não há, às vezes, há uma catástrofe, algo assim. Se pega o sangue dele, que tem 1.500 anos, está coagulado há 1.500 anos, e se aproxima essa ampola, esse vaso de vidro, por isso, do crânio do santo. Quando o bispo aproxima, o sangue começa a servir o que vai fazer. Isso é visto, pode ir lá no YouTube procurar que está lá. Todo ano, esse ano ocorreu. Esse ano ocorreu. Todo ano, há mais de 1.500 anos, ocorre isso. É um milagre que ocorre lá na Diocese de Nápoles, junto ao povo, para ver isso. Quando ocorre, a pessoa bate palma. Quando não ocorre, a pessoa não gosta. Olha, tem gente. associam a tragédias, associam a tragédias, quando não ocorre. Mas, em geral, ocorre. E esse ano ocorreu. O milagre de São Januário. 1.500 anos, ocorre esse milagre. Agora se pressiona. E houve esse grande milagre de tapar um vulcão. Você imagina tapar um vulcão. Mas, isso é provado com o século XVIII, uma coisa relativamente recente. Uma procissão com a relíquia do santo. A igreja instituiu essas festas para os santos, em geral, os mais importantes, como todos os santos, Imaculada Conceição, Nossa Senhora. Então, tem festas especiais. E festas mais particulares para determinadas regiões. Aqui mesmo, na paróquia, é São Francisco. Que agora é Camassari. Não, Candeias, que foi dividida. Agora, não é Nossa Senhora das Candeias. Mas, é São Francisco. E a paróquia é aqui. Ou para a Diocese, etc. etc. Mas, há um discípulo ainda é Candeias? Candeias. Ou dividiu a paróquia? Dividiu só a paróquia. Aqui, agora, é a paróquia de São Francisco. São Francisco de Assis. Camassari, né? Não, aqui é Candeias. Camassari é a Diocese. Que era Salvador aqui, né? Aqui era a Diocese Salvador, mas foi dividida. E a gente, a gente, que é verdadeiro, também é paciente. O quê? Imaculada Conceição, exatamente. É, porque é padoeira aqui da Bahia. É, padoeira aqui da Bahia. Imaculada Conceição. Antigamente, os feriados, havia feriado fora do Dia Santo? Havia feriados fora do Dia Santo, que não era do Dia Santo. Até hoje é isso. Mas havia antigamente também? Havia, havia. Havia uns que não eram do Dia Santo, outros que eram do Dia Santo. Eu pensei que fosse só do Dia Santo. Não, não, não. Às vezes, confundiam um feriado, colocavam para isso, para aquilo. Acho que é um exemplo ainda aqui hoje. Qual é mesmo? Eu esqueci. Que não é Dia Santo, a pessoa pensa que é feriado. Estabeleceu. Ah, tem vários. É, tem vários aí. Consciência rica. Ah, não. Isso aí é coisa da revolução. Isso aí é coisa nova aí. É impressionante como eles substituem. É uma nova religião, né? Uma nova religião. Feriados pagãos. É, feriados pagãos. E havia antes também, né? A igreja substituiu, tirou isso e colocou os santos. Nosso Senhor, Nossa Senhora. Agora eles estão botando de novo outras coisas que não prestam. Então, do segundo preceito da igreja. Quem nos manda a igreja? Ah, não. Eu tenho que fazer esse compadendo aqui. Bom, com relação à missa, nós já vimos muita coisa no mandamento, no terceiro mandamento. Justamente com relação ao preceito do domingo. Então, nós vimos isso aí, eu me lembro bem. Mas, basta lembrar aqui as causas excusantes, ou seja, as causas que desculpam uma pessoa de não poder ir à missa no domingo. primeiro, impossibilidade moral. Uma pessoa, por exemplo, que é... com enfermidade, com enfermidade. É moral isso? É, no sentido de vontade. É uma coisa que torna difícil a pessoa ir em um lugar, na missa, com uma enfermidade. Não é qualquer enfermidade, é uma enfermidade que impeça de sair de casa, que provoque muitos incômodos, também uma distância considerável. bom, aí os cálculos são... depende um pouco, né? Se coloca assim, uma vez, uma hora a pé, por exemplo. Mais do que isso, já dispensa. Pessoas muito débeis, velhas, aí já dispensa mais, a facilidade é maior. É um pouco relativo isso, né? Também, a caridade, alguém que tem que socorrer a uma outra pessoa, se você está doente, tem que socorrer, não pode. Dispensa, ela se considera como uma dispensa para ir à missa. Médico, por exemplo, né? Exatamente, é. Dispensa, em casos, às vezes, só tem que trabalhar em uma coisa assim que é necessária. A obrigação pessoas que, por exemplo, mães, guardas, soldados, a gente tem uma obrigação de estar ali. E o costume, isso é curioso porque há certos costumes que se espalharam aqui e ali um pouco curiosos, por exemplo, a pessoa em luto no Iamis, no domingo. Esse costume se espalhou aqui e ali, não aqui, o que eu não conheço só morreu um parente, filho, esposa, esposa, etc. Ficava de luto, né? Sabe o que eu ia? Botava, põe um luto, um ano inteiro de luto. Então, não ia à missa. É o próprio aqui, o autor diz, seria melhor ele ir para rezar para o defunto, né? Mas, como a missa, sobretudo, a missa paroquial era uma ocasião, em geral, festiva, havia as quermesses, era um lugar de conto do povo, era um lugar de alegria, disso daqui, já não era a missa dominical. Então, como ele estava em luto, aí ele se atirava e não ia à missa. Se discute, né? Mas se criou esse costume aqui e ali e, se o costume, em geral, se consideram assim, que se o costume é admitido, não vamos também mexer. Se leva em conta. tem outro exemplo para o luto? Por exemplo, aqui eles falam do luto, né? Assim, outro, outro, as proclamas matrimoniais. Então, alguém vai se casar e vão ler na igreja as proclamas matrimoniais deles. se tem algum impedimento de fulano e tal, ele fica um pouquinho assim. Então, se criou o costume de que ele podia não ir à missa por causa disso, em certos lugares. É um pouco estranho, mas, às vezes, fica envergonhado, né? Mas, lê o fulano e tal, fulano e tal. Se alguém souber de algum impedimento que torne esse casamento inválido ou ilícito, está obrigado a dizer sobre pena de pecado mortal, aí o chefe fica, pede até aqui. Ele fica meio, é um pouquinho constrangedor. Então, se admitir o costume que ele não fosse para a missa, para ouvir isso aí na hora, ou por exemplo, ele podia sair na hora da pregação, não sei. Então, costumes que aqui e ali se espalharam e que eles consideram como um motivo, uma causa que pode excusar de cumprir o preceito da missa desses casos. Enfim, o segundo preceito da missa, o segundo preceito da igreja, perdão, pergunta de número 483, que nos manda a igreja com as palavras do segundo preceito, confessar-se ao menos uma vez cada um. A igreja obriga todos os cristãos que chegaram ao uso da razão a receber uma vez ao menos em cada ano os sacramentos da penitência. Qual é o tempo mais próprio para cumprir o preceito da confissão anual? É o tempo da quaresma, segundo o uso aprovado e introduzido em toda a igreja. Pergunta de número 485, por que diz a igreja que nos confessemos ao menos uma vez cada ano? Nos diz isso para que nos nos aproximemos deste sacramento dos sacramentos com maior frequência. É, pois, útil confessar-nos com frequência? É muito útil confessar-nos com frequência, sobretudo porque é difícil que se confesse bem e se conserve, zentos de pecado mortal, quem se confessa raras vezes. Satisfaz-se este segundo preceito com uma confissão sacrílega? Quem fizer uma confissão sacrílega não satisfaz ao segundo preceito da igreja, porque a intenção da igreja é que se receba este sacramento para a nossa santificação. A lei, justamente, é essa. Tudo converge para a salvação e santificação das aulas. Então, ninguém vai confessar, fazer confissão sacrílega. Isso é um perigo maior antigamente, porque, justamente, assim como se as pessoas se preocupavam em estar na missa para não serem considerados ímpios, eles também se preocupavam com tem que confessar uma vez por ano. É a lei da igreja, então tem que cumprir a lei da igreja, tem que confessar uma vez por ano. Se eles estavam numa vida meio torta lá, tem que confessar como é, tem que confessar, todo mundo vai olhar, todo mundo vai dizer. Porque havia isso. Tinha a vaidade de aparecer como devoto, chamado Santa Rona. Havia isso hoje, me liga mais para lá, mas na época havia isso. Então, como via a lei, ele estava com uma situação, ele não queria deixar o pecado, então ele fazia uma confissão sacrílica. Por isso, hoje, hoje também a pessoa tem que tomar certo cuidado, que ela é conduzir o menino para o bom caminho, mas não vá forçar ele a se confessar com o lugar, não. Não faça. Não faça, que pode isso acabar numa confissão sacrílica no meu comunhão. dá o conselho, fala isso aquilo, mas não vá também, tem que confessar isso. Porque, às vezes, ele vai, está mandando apanhar o isso aquilo, então vai falar de qualquer jeito. Então, isso ocorria, a pessoa ia confessar só pela obrigação de confessar. É um pecado, pior do que o pecado anterior. é a pessoa que vai confessar e ela diz, eu vou contar uma parte disso aqui, daquilo outro, mas esse pecado aqui que eu fiz grave, eu não vou contar. Invalida é tudo, é uma insensatez, isso ocorre, isso ocorre. Isso é uma insensatez terrível, porque ele vai, começa o sacrilégio com relação à confissão, se torna inválida, é mais um pecado, um pecado de sacrilégio, e se ela for comungar, é mais um pecado do sacrilégio. Quer dizer, a pessoa come a própria condenação, como dizia o Costa de São Paulo. Então, é melhor não confessar. Claro, se ele está apegado ao pecado, bom, eu espero que ele se desapegue, mas não vá confessar, não vá confessar, você tem ainda o apego, se você não quer mudar de vida. Para a confissão é necessário a contrição de outros pecados, a confissão propriamente dita, ou seja, a obrigação de confessar todos os pecados graves dos quais a gente se lembra. Pecado pequeno não é obrigado, é bom, mas não é obrigado. Se há pecado grave e uma pessoa esqueceu, bom, também não é. Ela deve fazer exame, mas se ocorrer, isso não é inválida. Mas, ela está na consciência, claro, que ela fez tal coisa, mas se eu não vou confessar, então não confesse. Porque se for assim, é muito pior, não adianta nada. Você pode enganar o padre, mas eu não engano. O padre, o pecado grave, tem duas hipóteses, que não confesse por vergonha de seu amigo. E outra, ele não confesse porque não quer mudar de vida. E aquele, já mudou de vida, mas não confessa só por vergonha. Vai para o inferno assim mesmo. Eu li um caso impressionante, eu li um caso, eu li um caso impressionante narrado, que narra um santo, Santo Antonino, século XV, dominicano. Ele conta a história de um que entrou na ordem dominicana, que tinha um pecado, grave, sei lá o que foi, mas que ele escondia. Ele ficava com vergonha de contar. Ele não fazia mais aquele pecado, mas ele tinha cometido e ele não contava. Então, durante vários anos, ele foi tentando, dizendo, vou contar para você, me relaxava. Ele não contava. pior do que isso, ele foi tentando, como ele tinha aquele pecado, ele queria, um pouco como se nipar daquele pecado, ele começou a fazer penitências. O pessoal começou a achar que ele era santo. Ele foi tentando. Ele foi tentando. o pecado. O que é que isso? É um orgulho disso. Pois é, claro. Então, esse rapaz morreu, o superior, se esse aí não for para o céu, não sei como é para o céu. Ele apareceu no inferno. Contando isso. Então, é um orgulho. Naquela época, era mais ainda. Hoje, o pessoal não consegue, isso é mais difícil, eu acho. Porque o pessoal está muito relaxado, ninguém liga para nada. Ninguém liga para nada. Você, por exemplo, essas questões de perversão sexual. Era uma chantagem que se fazia antigamente. Ainda peguei isso, não imaginou. Se eu dizer que o sujeito tinha dado uma coisa errada dessa aí, ah, não falava a vida dele. Não falava a vida dele. Então, fazia uma chantagem com isso. Botava alguém na política com esse vício e, olha, ele estava na mão dele. Se você fizer alguma coisa, eu sei que você estava na mão dele. Maçonaria gostava de fazer isso. E comunismo também. Botava o sujeito torto ali com esse problema. Hoje, o sujeito se acabou disso. Chegou uma... Você vai conhecer tal? O sujeito não está nem ligando para isso. Não está nem aí. Está entendendo? Então, na época, na época da... É um escândalo, não é uma coisa aqui. Meu Deus do céu. é um escândalo. Então, na época da cristandade, essa questão de estar na linha, de confessar, de promulgar, tudo, era uma... Se você não fizesse isso, era uma desonra. Então, havia muita caso de falsidade. Infelizmente, havia. O ser humano é brincadeiro. Não é brincadeiro. Ele quer sempre aparecer como um bonzinho. Então, se o bonzinho é isso, ele fica no bonzinho. Como o bonzinho agora está corrompido, ele fica nessa vida. Mas, antigamente, o bonzinho era realmente bom. Que era ser católico, ser praticante, etc. Então, muita gente que queria aparecer bom, mas não era bom fazer essas coisas. Infelizmente. Mas, eu com orgulho desse, porque só quem vai saber faz. É completamente idiota. É completamente idiota, mas havia isso. Ele não queria contar, porque havia aquele senhor era o pároco, quando ele aparecia com uma pessoa piedosa e tal. Já pensou ele chegar e contar aquilo ali? O que é que o pároco vai pensar? de mim? Como é que ele vai olhar para mim? Na verdade, o padre, ele tem uma regra. Ele confessa aqui, o senhor pode dizer o fulano. Não terminou a confissão, não existe mais nada para ele. É verdade, fica na memória, não pode evitar. Ele tem que procurar esquecer. E ele não vai mudar o comportamento do padre com a pessoa com relação a isso. Nada. Ali é nosso senhor que confessou e absorveu. Acabou a história, ele não tem mais nada a ver. Ele não vai... Agora eu vou olhar de fulano, né? Você, de jeito nenhum. ele não pode dizer isso. O padre esquece, o padre. O padre até esquece. Muitas vezes esquece. Mas mesmo que ele não esqueça, ele não pode mudar o comportamento dele. De jeito nenhum. Ele tem até regras, ele não pode nem usar a ciência que ele obteve naquela confissão, a não ser em certos casos. Ou seja, porque quem confessa adquire uma experiência de natureza humana que não é qualquer um. verdade seja disso. Você vê de tudo. Então, você adquire uma experiência de natureza humana. É um conhecimento utilíssimo para o padre. Mas ele não pode manifestar isso de maneira que possa indiretamente parecer ou começar... Será que foi fulano que disse aquele caso que o padre contou? Não pode fazer isso. Tem que ter muito cuidado com a confissão. Confissão é brincadeira, não. Como dizem os manuais de teologia moral, o yugo duríssimo este confessionem. Confessare. É um yugo duríssimo. Quer dizer, uma carga duríssima para o padre o sacramento da confissão. E o padre do outro conseguiu dizer que não tem tudo, nada espanta mais. Pois, justamente. Daí aquela história do sujeito para confessar com o padre. Aí o sujeito andava, era torto, só ele. chegou lá, soltou um pecado lá daquele e o padre lá também. Aí o padre contou o pior ainda. O padre, tranquilo. Agora eu vou soltar. Aí soltou aquele bem e o padre procurou. Ah, o senhor não ganha. O padre não é preciso soar do pior que eu. O padre nem se importa do que eu estou dizendo. Ah, não, é isso. É o médico. É o médico. Não pode. Então, a confissão não pode ser de jeito nenhum sacrílega. Ela obriga a todos os que chegaram ao uso da razão. Veja bem que, em geral, para os outros preceitos, se diz sete anos. Uma regra do uso da razão. Para a confissão não é preciso de sete anos. Eu já confessei gente, minha criancinha, de menos de sete anos. mas, porque eles já têm a idade da razão. Chega lá e conta. Está entendendo já. Ah, mas minha, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado. Aí, fiz tal coisa. já está entendendo. Então, pronto. Vale a confissão. Vale a confissão. Hoje em dia, então? É. As crianças não estão devolvidas? É. Já tem noção de alguma coisa. Se já tem noção, pode confessar. Pode confessar. Não tem problema. Não tem problema. Mas, olha, as crianças não têm mais consequências, não têm mais consciência de pegar. Não, mas, eu entendi, mas eu confesso ela achava que não podia. Não. Se ela tem, se tem uma noção de alguma coisinha, aí o que é melhor é chegar com o padre e vamos conversar. notar. Não é como o padre um dia que chamou um menino para confessar. Aí, o menino quer confessar, tá bom, vem aqui a confessar. O menino chegou, ah, fulano tal, vai preparar um bolo para não sei o que, não sei o que. A velhência aí não tem ainda noção de confissão, evidentemente, não dá, a confissão aí não pode ser válida. Não é sacrilégio, mas também não é válida. Então, mas, se a criança chega e você nota que ela tem noção de pecado, mesmo que você não seja nada demais, em geral não é pecado, nada, nada mais, ela tem noção já, isso aqui não gostou, fez uma coisa errada, fez uma desobediência, fez aquilo, fez aquilo. Ah, não, já é matéria de pecado, já é matéria para confessar, pode, não tem problema não. Então, essa regra obriga, mesmo antes dos sete anos, se a criança já chegou ao uso da razão, ela já tem, já quer, pode deixar, se ela tem noção mesmo, já pode começar, quanto mais cedo melhor, já vai formando a consciência para o bem e afastando do mal. Agora, só obriga, propriamente dito, se há pecado mortal. Por quê? Porque a razão é que os pecados veniais são matéria livre, não necessária da confissão. Você faz um preceito para a confissão. Ora, se a pessoa só tem pecado venial, ela não tem a obrigação, propriamente, de confessar. É bom, mas não tem a obrigação. Logo, o preceito só vale para quem tem pecado mortal. a igreja prevê que em um ano, mesmo as pessoas mais perdoadas podem cair em pecados graves. E, portanto, ela estimula que se confesse uma vez por ano. Pelo menos. Eu mesmo gosto de dizer, eu sempre digo, eu acho bom que se confesse uma vez por mês. Quem quer avançar mesmo na vida espiritual, pelo menos uma vez por mês. é bom confessar. Porque sempre há coisas, mesmo que não seja grave, que, embora se saiba que os pecados veniais são perdoados por uma comunhão, por uma oração, um ato de caridade, isso perdoa pecados veniais. É verdade. Porém, as disposições às vezes ficam ali meio escondidas, vão enfraquecendo a alma e a pessoa vai enfraquecendo às vezes sem perceber. Além disso, a confissão tem uma graça sacramental. A gente verá isso mais em detalhe quando a gente passar a estudar os sacramentos. Cada sacramento tem uma graça para aquilo ali. Não é só o perdão dos pecados. É uma graça para você combater o pecado. Então, é útil. Por que você não se aproxima? Se tem essas vantagens, você busca. A salvação é uma coisa tão difícil hoje em dia, e tão, tão. Tem que procurar. E a frequência da confissão é um termômetro, digamos assim, do grupo. Se o grupo se confessa pouco, não é bom sinal. Se a confissão é mais numerosa, etc., bom sinal. De modo geral, é assim. Se não se confessa, não tem pecado. Ou não tem muito pecado. Ou é não sei o quê. Ou a pessoa é muito muito curta, muito simples, ainda pode se considerar. Mas, em geral, é relaxamento. Pode ter certeza. Relaxamento. Relaxamento. que é pior do que o escuro. Também há esse exagero contrário, escuro. O sujeito que pensa que pecado é uma topada. Está tão atopada com o pecado. Também não é assim. Tudo pecado grave. mas, o pior mesmo é o relaxamento. Ele não liga para nada. Chega lá e vai vivendo assim. Ele vai levando, não sei o quê. Parece que não vai morrer. Então, obriga justamente para quem está em pecado grave. Pecado venial não obriga. Rigorosamente, não. Pode se cumprir em qualquer tempo do ano. O melhor é na quaresma. porque é o período de penitência. Mas, há um período menor que é isso que a gente vai começar para a semana no advento. Preparação para o Natal. E há um mais sério que é o da preparação que é o da quaresma. Conhecido. Período de penitência por excelência da igreja. Então, é bom também nesse período as pessoas se confessarem. O melhor período para isso é a quaresma. Mas, pode também em outra época do ano. também há uma obrigação para a pessoa em perigo de morte. Claro. Perigo de morte. Puder se confessar. Se confessar. E também, no caso aí, no tempo que a comunhão era menos frequente. Então, a pessoa devia acompanhar a confissão. Hoje, basta que a pessoa examine sua consciência para ver se tem pecado grave. O que não pode de jeito nenhum é comungar em pecado grave. E, justamente, a igreja coloca uma vez por ano para facilitar. Para que a gente possa não perder o contato com esse sacramento. Porque quem perde o contato com o sacramento da confissão anda mal. Pode ter certeza. Mas, cedo ou mais tarde, a alma vai enfraquecendo. Ainda mais hoje. Ainda mais hoje, com tantos apelos para a perdição, para o pecado, etc. A pessoa tem que cultivar a frequência ao sacramento. Esse sacramento da confissão. Porque aí, justamente, eu noto onde a pessoa se converte. A pregação, a missa, toda a beleza da cerimônia, isso abala. É o primeiro abalo da pessoa. Ela abala. Tem aquele abalo e pronto. Vai ir. Está convertido? Não. Vai se converter quando ele descer lá e for por sua vida limpa. Aí é que realmente a gente... Porque a partir daí, na confissão, acho que eu terminei de dizer, as condições. Ele tem que ter a dor dos pecados, confessar os pecados e depois o propósito de mudar. Pode ser até clicar de novo, Deus não termina, mas ele tem o propósito, eu vou mudar de vida. Aí, pronto. Ele sai dali, a religião vai entrar na vida dele verdadeiramente. De maneira mais precisa. na mudança de vida. Aí sim é que é a conversão. Esse negócio de dizer que não acreditar nada e agora dou glória a Jesus e não sei o quê e fala, 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 fala. Não mudou nada na vida? Não. Não é nada de conversão. A conversão vai mais profundamente e isso ocorre justamente na confissão. Porque na confissão, é claro, você vai para contar os pecados. Vai contar os pecados e vamos ver qual é o problema. Tem que resolver isso aqui, sabe que ele é o problema? O problema é o problema da restituição. O sujeito roubou. Ah, se os políticos se confessassem, seria uma coisa excelente. Ele vinha, confessava e ia ir. Vai ter que restituir, né? Restituir. Se o padre disser que ele não precisa restituir, o padre se torna culpado também. Ele começa pecado mortal. É uma coisa grande. É que não é brincadeira. Você tem que analisar a coisa, ver o problema. Às vezes, muitas vezes, o padre diz, um problema complicado, ele diz que não. Vamos, eu vou olhar isso. Ele não tem condição de responder na hora. A complicação é maior, ele tem que ver, vamos ver, depois vai ver a situação, tal, tal. Em certos casos, isso ocorre. Então, nós continuaremos na próxima semana com o terceiro mandamento da igreja, que é a comunhão pela Páscoa da Ressurreição e talvez nós passaremos para o quarto, que é o jejum e a abstinência e o quinto, que é uma coisa, o pagamento de dízimo. Vamos ver se a gente termina para a semana. Se não, mais duas aulas, nós terminaremos os mandamentos da igreja.